Eu passo a chamar o item de número 8, processo 48.500, 54.76.2011.93. Resultado da audiência pública número 44 de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios e informações, é o aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, em nome e conta de agentes representantes. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação rural. Entre 14 de junho e 13 de julho de 2012, foi realizado a audiência pública 44, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia no Sistema Interligado, em nome e conta de agentes representantes. Por meio da nota técnica 132 de 2012, a SEM apresentou a análise das 157 contribuições encaminhadas por 24 instituições e sua proposta consolidada de resolução. É o relatório. Então, convido o doutor Reginaldo Medeiros, presidente da Abracel. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, registrar aqui o enorme esforço que foi feito pela ANEL, pela área técnica, pela SEM, pelo relator, pela CCE, para nós chegarmos até esse ponto da regulamentação da comercialização varejista. Esse assunto está em discussão há cerca de três anos, é um assunto extremamente importante para os consumidores e também para os pequenos geradores. Algumas informações. Primeiro ponto é que hoje nós temos 612 consumidores livres e tem um potencial de termos 1.200 consumidores livres. Hoje nós temos 1.073 consumidores especiais e tem um potencial de ter 12.000 consumidores especiais. Em termos de consumo, hoje o consumidor dos consumidores livres e demais agentes do mercado livre é 25% do total do consumo nacional e o consumo dos consumidores especiais é cerca de 2% do consumo nacional. Por hipótese, se todos os consumidores livres e especiais migrassem para o mercado livre, nós saltaríamos de uma cifra de 27% de consumo nacional no mercado livre para 46% do consumo nacional. Portanto, temos cerca de 12.000 consumidores, potencialmente, com a perspectiva de irem para o mercado livre. Então, por que esses consumidores não vão para o mercado livre? Porque uma das características do mercado livre é que ele vende energia a um preço mais baixo do que o mercado cativo. Então, tínhamos duas barreiras de entrada no mercado livre. A primeira barreira é que é resolvida hoje, que é a questão da representatividade na CCE. Esse tema, como eu disse, está em discussão aqui há três anos, e essa parte, que é a questão do consumidor, em particular, especial, ser agente da CCE, ela está sendo superada agora com a questão da comercialização varejista. Isso se deu em função da necessidade da simplificação do processo de migração e também essa preocupação, em particular, da CCE, de que cada consumidor tem que ser um agente da CCE. E também, na discussão do tema, isso se estendeu também para os geradores de pequeno porte. Nesse processo, o comercializador varejista passa a ser responsável por toda a operação da CCE. Então, estamos aqui tratando da representação que será, os consumidores terão essa representação por meio de um comercializador ou, pode-se dizer o tema, um gerador varejista, ou alguém que represente o gerador varejista na CCE. Essa proposta, como eu disse, isso vem sendo discutido há três anos, originalmente foi apresentada lá pela Bracel, no Enquanto Animal do Mercado Livre, em Salvador, no ano de 2011. Qual é a segunda barreira de entrada? E, para isso aqui, é que eu peço a atenção dos diretores. Então, hoje, a demanda média dos consumidores livres, ela é cerca de 18.460 kWh. A demanda média do consumidor especial é cerca de 2.350 kWh. Se nós considerarmos o valor da fatura, um valor médio, considerando a energia, a 130 reais por MWh, nós teríamos uma fatura de 167 mil para o consumidor especial de médio porte, de 35.587 reais para o consumidor especial no limite inferior do mercado, da possibilidade dele ir para o mercado, que é o consumidor de 500 kWh. E, se nós considerarmos aí que existe a possibilidade de agregação de carga, nós teríamos uma fatura também de 35 mil reais, 587 reais. Considerando aí uma economia de energia de 10% e considerando o custo de todo o sistema de medição que hoje é requerido, ou seja, um consumidor livre e um consumidor especial têm o mesmo requisito de medição, nós teríamos que, para o consumidor especial médio, o payback do sistema de medição daria 1,2 meses para que se pagasse esse sistema de medição. Já um consumidor especial, nós teríamos 5,6 meses para pagar essa migração referente ao custo de medição. E, se considerarmos um consumidor especial que migre para o mercado livre e ele esteja oriundo de agregação de 5 cargas, nós teríamos 28 meses para que se pague o sistema de medição. Então, evidentemente que isso é uma barreira de entrada no mercado livre, porque o equipamento de medição, proporcionalmente à fatura, tem um custo extremamente elevado. Então, qual é o tema central? O tema central é que é excelente essa questão de resolvermos o problema da representatividade do consumidor especial na CCR. Mas, no nosso entendimento, isso tem que ser acompanhado para a simplificação do sistema atual de medição e faturamento na CCR. A Abracel, junto com a NACE, a Abragel, a PIN, a Biap e a Beólica, nós fizemos uma proposta aqui, no âmbito da audiência pública 38, que é simples como isso. Ao o consumidor migrar do mercado cativo para o mercado livre, ele continua com o mesmo sistema de medição que existe atualmente. E a distribuidora passa a ser o agente de representação da medição. Isso está em discussão aqui na agência, desde que foi apresentado, no dia 30 de nove, e a nossa manifestação aqui é só no sentido de ressaltar para os diretores a importância de que esse tema também seja rapidamente regulamentado pela agência, porque isso vai dar maior eficácia à resolução de representação da comercialização no momento atual. Portanto, o nosso pleito aqui é que é excelente essa iniciativa da comercialização varejista, mas para a maior eficácia, para retirar a barreira de entrada no mercado livre, é muito importante também que a ANEL regulamente essa matéria, qual seja a simplificação do sistema de medição. Portanto, era esse alerta que a gente gostaria de fazer aqui, sem antes deixar de reconhecer aí o trabalho enorme e o esforço muito grande que fez a área técnica, a CCE e o relator, para que chegássemos até aqui. Basicamente era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de se deliberar. A comercialização varejista envolve as relações comerciais constituídas para a representação, no âmbito da CCE, de consumidores livres, consumidores especiais e agentes de geração com participação facultativa na Câmara. Na proposta apresentada pela SEM, a representação no segmento da comercialização varejista deveria implicar a vedação da aquisição de parte das necessidades de energia do consumidor com a distribuidora local, e o impedimento da utilização pelos consumidores especiais do conjunto de unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesses de fato ou de direito para atendimento ao requisito de 500 kW de montante de uso contratado. A restrição imposta a consumidores livres e especiais, conforme proposta da área técnica, confere prejuízo ao modelo de comercialização varejista, modelo esse que tem potencial para criar novos arranjos comerciais e, assim, resultar em melhores condições para consumidores e agentes vendedores. Em que, pese não ser simples o tratamento de consumidor parcialmente livre ou parcialmente especial, as disposições das resoluções normativas 376.414 permitiram disciplinar adequadamente a forma de contratação nos dois ambientes de comercialização, razão pela qual não deve ser imposta a vedação para que determinado consumidor faça a opção por ser representado na CCE e contratar somente parte de suas necessidades de energia com fornecedor distinto da distribuidora local. Quanto ao requisito de carga de consumidores especiais elegíveis à representação, destaca-se que os consumidores especiais que aderiram à CCE em virtude da prerrogativa de agrupar unidades consumidoras para superar os 500 kW exigidos pelo parágrafo 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996, são, ao longo de sua atuação no mercado, submetidos a processos de monitoramento de modo a acompanhar a dinâmica da contratação do uso dos sistemas de distribuição e confirmar sua condição de elegibilidade. Logo, esse acompanhamento que já ocorre hoje pode ser replicado para os consumidores que optarem pela atuação na Câmara na condição de agente representado. A CEN sugere incluir no rol de entidades elegíveis à representação no segmento varejista os consumidores responsáveis por unidades consumidoras integrantes de complexo industrial ou comercial e que são atendidos por produtor independente, cuja relação também envolve vapor ou outro insumo oriundo do processo de cogeração nos termos do art. 23 do Decreto 2003, de 1996. No ponto, cumpre ressaltar que esse consumidor possui características muito próprias, pois, ao passo de não ser atendido de forma regulada para ser enquadrado como consumidor cativo, também não possui a liberdade de escolha de seu vendedor, liberdade essa que representa o principal aspecto do consumidor livre. Além de representar quantitativo pouco expressivo, a inclusão desses consumidores no segmento varejista não teria o condão de viabilizar a sua representação no âmbito da CCE, pois eles já são, de certa forma, representados na Câmara pelos respectivos agentes de geração supridores. Portanto, não se observam ganhos na alteração do arranjo regulatório aplicável a esse tipo de consumidor. A mesma situação se verifica em relação àqueles consumidores que não são livres nem cativos, que são atendidos pela Chessio no Nordeste. Eles também já são representados no âmbito da Câmara. O modelo varejista não traz nenhum avanço em relação aos consumidores. Nos termos da minuta de resolução normativa disponibilizada na audiência pública 44 de 2012, os agentes da CCE elegíveis atuarem como agentes representantes deveriam ser da categoria de geração ou da classe de comercialização e obter aprovação no Conselho de Administração da Câmara. À vista das contribuições apresentadas e da análise realizada, assim propôs a inclusão de novo requisito, a manifestação de concordância expressa do agente representante à sua inscrição no Cadastro Positivo do Setor Elétrico. O que se encontra em fase inicial o processo de regulamentação das condições e dos procedimentos atinentes a cadastros positivos e restritivos no âmbito do setor elétrico. Assim, deve-se aguardar a conclusão desse processo de regulamentação para avaliar a pertinência de se exigir a inscrição do comercializador varejista no Cadastro Positivo do Setor Elétrico ou se essa inscrição será facultativa. E é que a ideia é que quando esse trabalho estiver encerrado e quando houver a edição da possível norma dele decorrente, pode-se fazer lá já a imposição ou prever-se o dever do comercializador varejista também ter que passar pelo cadastro. Então, por hora não é necessário que isso figure nessa norma. Pode ser previsto isso quando foi editada a norma própria do cadastro. De acordo com o aproveitamento das contribuições encaminhadas para a audiência pública, 44 de 2012, a CEM propôs a inclusão de dispositivos para estabelecer a prerrogativa da CCE de autorizar a criação de novos perfis contábeis para os agentes representantes acomodarem a modelagem dos ativos de geração e de consumo com vistas ao atendimento de nichos específicos de mercado, tratamento das unidades consumidoras sob responsabilidade de autoprodutor, responsabilidade do agente representado de promover a atualização de seu cadastro perante a CCE, regramento relativo à continuidade das operações no mercado por parte do agente representado em caso de resolução ou resilição prevista no contrato para comercialização varejista, forma e prazos para a CCE promover a notificação de todos os agentes representados por agente de geração ou comercialização submetida a processo de desligamento por inadimplemento e aprimoramentos no modelo do contrato para comercialização varejista, de maneira a estabelecer que tal contrato constitui título executivo e exigir a apresentação de dados cadastrais relativos ao agente representado e aos ativos de geração e consumo a serem modelados. Em relação às disposições relativas a dados cadastrais, verifica-se que o contrato para comercialização varejista deve conter apenas a obrigação do agente representado manter tais dados atualizados e a descrição das repercussões advindas do descumprimento da referida obrigação no caso de notificação da CCE decorrente do processo de desligamento do agente representante. A proposta da CCE de incluir no próprio contrato tabela para preenchimento dos dados cadastrais do agente representado e dos ativos modelados pode gerar burocratização do processo de representação na medida em que seria necessário submeter nova versão do contrato em caso de inclusão de novo ativo de geração ou consumo ou exclusão de ativo existente. Os dados relativos a ativo modelado e a responsável técnico do agente representado são parâmetros técnicos comerciais do contrato de comercialização varejista parâmetros esses que devido a sua natureza dinâmica devem ser remetidos ao anexo do contrato de modo que em caso de alteração de algum dado seja apresentado a CCE somente o anexo sem a necessidade de celebração de novo contrato. Na análise das contribuições dos argumentos trazidos na nota técnica e da proposta de ato normativo elaborado pela CEM mostra-se adequado sugerir ainda alguns aprimoramentos. Nos termos do ato proposto caberá a CCE notificar todas as entidades representadas por agente da CCE submetido a processo de desligamento notificação essa que deverá conter a relação de agentes adimplentes e habilitados à representação na forma da comercialização varejista esclarecimento a respeito das consequências do desligamento do agente representante e informações relativas às opções disponíveis para dar continuidade à sua atividade. Além do disposto acima a proposta faculta a CCE com vistas a diligenciar pela continuidade da operação comercial de carga ou geração então representadas mediante solicitação ou anuência expressa dos interessados facilitar a negociação com outros agentes habilitados à representação sendo vedado o favorecimento ou a discriminação de agentes representantes e promover processos concorrenciais específicos. Dado que a CCE, quando a notificação apresentará aos agentes impactados a relação de agentes adimplentes e habilitados à representação na forma da comercialização varejista essa apresentação já representa a forma de facilitar a negociação com outros agentes habilitados. Em relação à condução de processos concorrenciais específicos 12 instituições manifestaram discordância sobre o argumento de que não é atribuição da CCE mediar negociação no ACL para a contratação de representante, pois prejudica sua neutralidade e coloca em risco sua atuação. No ponto, a SEM argumenta que a condução de processo concorrencial específico representa apenas uma salvaguarda para os representados. Na hipótese de o agente representado, em geral consumidor, deparar-se com a situação em que seu agente representante é submetido a processo de desligamento caberá a esse consumidor assumir as consequências decorrentes do desligamento de seu agente representante. A possibilidade de a CCE contribuir por meio de processo concorrencial para esse consumidor firmar a relação comercial com outro representante leva a equivocada a sinalização de que os esforços a serem prendidos na escolha do representante não têm muita relevância. Logo, nesse cenário, é responsabilidade do consumidor buscar alternativas no sentido de manter suas operações no âmbito da CCE. Cumprir ainda, observar que a adesão em nome próprio à CCE representa a alternativa que não depende de terceiros, a fusão pela qual deve ser afastada a ideia de anel da CCE envolver-se nesse processo para além da disponibilização de informações. O agente vendedor, para atuar como representante, deverá obter a aprovação do Cade. Aprovação é essa condicionada à demonstração pelo agente proponente de sua regular atuação no mercado, adotando as melhores práticas de governança do setor elétrico. Nesse processo de obtenção do status de comercializador varejista, o agente interessado não precisa necessariamente apresentar a relação de seus clientes, até mesmo porque a formação do portfólio de clientes é algo dinâmico e contínuo. Assim, na hipótese de comercializador varejista submeter a CCE pedido para representar determinado consumidor cuja carga representa volume de energia superior ao histórico de vendas desse agente, há elementos para, no mínimo, caracterizar tal representação como operação atípica. No âmbito da CCE, há mecanismos para coibir operações que comprometam a segurança do mercado, como a aplicação da sistemática de efetivação de registro de contratos de venda e o trabalho de monitoramento da Câmara, bem como a instalação de processo de desligamento. Nesse sentido, propõe-se a inclusão de dispositivo na norma para estabelecer a prerrogativa da CCE de exigir do comercializador varejista o registro de contrato de compra de montante compatível com a carga da unidade consumidora cuja modelagem é solicitada, condição essa a ser atendida para permitir a operacionalização da representação do consumidor no âmbito da CCE. A existência de contrato de compra para lastrear consumo confere maior segurança não só para o mercado, mas também para o consumidor que será representado na medida em que reduz a probabilidade de o varejista ficar exposto ao mercado de curto prazo. Por fim, é devido promover os seguintes aprimoramentos no âmbito de ato normativo. Incluir dispositivo para estabelecer o recebimento da cota de energia do ProInfa pelo consumidor, independentemente do agente representante escolhido. A obrigação de o agente representante considerar a cota de energia do ProInfa de seus clientes para fins de faturamento e as diretrizes para transferência da cota do ProInfa em casos de mudança de agente representante. Outro aprimoramento consiste em conferir tratamento do histórico da entidade a ser representada, de modo que nos casos de exercício da opção por ser representada e alteração do agente representante não haja transferência do histórico de comercialização, mas sim o histórico técnico do ativo de medição. Declarar que a implementação da comercialização varejista se efetiva com a entrada em vigor das regras e procedimentos de comercialização que suportarão as disposições trazidas na norma. E em relação à minuta do contrato de comercialização, excluir a obrigação de eleger o foro da comarca onde se encontra a CCR. Estabelecer que o agente representado deve atender no prazo fixado toda a requisição emitida pela CCR acerca da prestação de informações e apresentação de documentos atinentes à presente modalidade de comercialização. Vincular a exigência e eficácia do contrato à primeira modelagem do ativo físico no âmbito da Câmara e prever a possibilidade de submeter a eventual conflito decorrente da comercialização varejista à mediação da ANEL. Do exposto, considerando que o Conselho processa em tela, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à comercialização de energia elétrica no âmbito do sistema interligado em nome e conta de agentes representantes. Em discussão? Faz uma ponderação, senhores diretores. Essa norma é um grande avanço que se dá no âmbito da regulamentação para permitir que novos agentes tenham a faculdade de aderir ao mercado livre. A norma, como foi colocado aqui, está há três anos sendo estruturada e eu acho que agora já se encontra o conforto suficiente na relatoria de doutor Julião para que ela seja apreciada e até aprovada. Gostaria de fazer um comentário a respeito da sustentação oral feita pelo presidente da Abracel, Reginaldo, onde ele toca um ponto importante. Na sessão de hoje, essa sessão é uma sessão importante para o mercado livre diante de dois pontos. Primeiro, a apreciação da norma do consumidor varejista. E depois, também, estamos em apreciação, a reabertura de uma audiência pública que trata da regulamentação da comercialização no mercado livre. Aí, abrangendo os consumidores especiais e os consumidores livres. Eu gostaria de fazer um comentário de que, em 4 de setembro de 2012, quando esse colegiado aprovou a norma de acesso ao sistema de distribuição, onde a gente consolidou as regras e estabeleceu um único normativo que trata do acesso ao sistema de distribuição, essa regra foi aprovada pelo colegiado em 4 de setembro e foi oriunda da audiência pública número 38, que ela decorreu de 30 de junho de 2011 a 30 de setembro de 2011. Fruto de grande discussão, ela só foi aprovada um ano depois, 4 de setembro de 2012. E, naquele momento, até como relator do processo, eu tinha um item em meu voto que chamava sistema de medição para faturamento, onde, naquela oportunidade, a gente externou a preocupação que as regras hoje do sistema de medição e faturamento é a mesma, tanto para um industrial como para um consumidor especial. As exigências são as mesmas, as exigências de procedimentos, de instalação de equipamentos, e aí o que foi colocado aqui pela associação. Enquanto para um custo impacta em 1%, para o outro, em termos de tempo, o outro período é muito maior. E a gente já tinha observado essa sensibilidade e, diante disso, fizemos algumas reflexões da necessidade de aprimorar essas regras, para um grupo a ser atendido em uma tensão menor, que aí vai ao encontro do consumidor varejista, que é justamente o que vai ser afetado pela norma hoje vigente. Então, a gente buscava atenuar essas condições. E, diante disso, foi estartado aqui um trabalho, foi editado um ofício circular de número 4, 2011, da SEM, da SRD e da SRT. Ele foi editado em 14 de dezembro de 2011, já fazendo uma busca no mercado para avançar nesse estudo. E naquela oportunidade, senhores diretores, saiu uma determinação, e aí a determinação foi acompanhada aqui pelo colegiado, do meu voto, determinando a SEM, que proponha, com apoio da SRT e da SRD, regramento objetivando simplificar as regras do sistema de medição para faturamento, a SMF, associado a unidades consumidoras especiais. Então, eu recomendo aí, se o relator aceitar, a gente reestabelecer essa determinação e agora colocando um prazo. Tem que ver com a superintendência se ele ia ser adequado, mas só pontuando que isso já vem sendo tratado desde 2011, já teve até ofício circular emitido, então deve estar faltando fazer o desfecho desse trabalho. Então, não sei se 60 dias é adequado para que a gente possa já abrir audiência pública, porque, diante dessa regra, para ela ser exercida com plenitude e até a regra de comercialização do consumidor especial, é importante que, assim como disse o presidente da associação, que essa questão do sistema de medição, ele também esteja já regulamentado. Doutor André, acolho, acho que, com certeza, com essa regulamentação, a norma que ora se edita, ela ganha maior eficácia, ganha maior efetividade. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Eu vejo depois com a área um prazo, que não superior a 60, para que a gente possa já ter uma condição de abertura de audiência pública. Mas é acolho, sem problema. Se demais diretores também concordarem, trago isso para o voto. Eu também concordo. A área está presente, não sei se vocês já têm uma ideia de prazo, menor prazo possível, mas um prazo factivo, não adianta colocar um prazo que vocês não... 60, está de bom tamanho? Então, aí já podia incorporar, então, essa sugestão. Ok. Mais alguma observação? Não tenho. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamamento da arquitetura decidiu por estabelecer os requisitos e os procedimentos atinente à comercialização de energia elétrica no sistema interligado nacional em nome e conta dos agentes representantes. E estabelecer também que encomendar a SEM que no prazo de 60 dias apresente essa proposta para abertura de audiência pública que sugeriu o doutor André. Na verdade, é renovar o pedido, não é, doutor André? Renovar o pedido. Fazer um apelo agora para as áreas técnicas soltarem essa norma. Próximo.